Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito das 7 sangrias. Eu vou mostrar para vocês as 7 sangrias e vamos falar dos seus principais benefícios, tá certo? Nos comentários eu vou deixar um link para você conhecer a nossa loja, para você conhecer um curso de fitoterapia que está em promoção, que pode te levar a se tornar um terapeuta em plantas medicinais e ainda uma playlist para você aprender a fazer tintura, extrato alcoólico com plantas medicinais. O link nos comentários, vai lá! Essa daqui é a 7 sangrias, olha para você ver. Olha a florzinha como é que é, está vendo? Bem pequenininha as florzinhas, meia rosadinha, meia avermelhada, olha, a folha é bem miudinha. O talo dela é bem feupudo, não estou conseguindo focar para vocês verem, mas o talo é bem feupudo, é avermelhado, bem feupudo. E esse daqui é a 7 sangrias. Agora eu quero falar para vocês um pouquinho dos benefícios da 7 sangrias. A 7 sangrias é uma planta principalmente para o aparelho circulatório, é uma planta excelente para a circulação. Ela é uma planta vasodilatadora, então ela vai relaxar os vasos, e isso ajuda muito na arteriosclerose, e também ajuda muito a controlar a pressão alta. E ainda é um diurético, então para problemas de cistites, problemas de infecções urinárias, muito indicado. Até mesmo para a pressão alta também ajuda, por ser diurético, eliminando os sais e sendo vasodilatador, então ela realmente vai ajudar muito a tratar a pressão alta. Ajuda bastante na arteriosclerose, muito bom para a arteriosclerose também, e ativa a circulação, melhorando então palpitações no coração e todo o aparelho circulatório. É uma planta também leve ansiolítico, é um leve analgésico também, e muito bom para tratar varizes, para varizes eu utilizo muito no tratamento de varizes, essa plantinha aqui. Então é uma planta que gosta muito de lugares banhados, alagados, sombras, e não é uma planta que cresce muito, ela vai ficar no máximo desse tamanho aqui, que essa daqui deve estar com uns 40 centímetros mais ou menos, e é mais ou menos o tamanho que ela fica no máximo. É uma planta bem pequena, é difícil de coletar sementes dela, mas ela se propaga por estaquia, e também por sementes, só que sementes é difícil de a gente conseguir coletar, tá certo? Uma planta maravilhosa, que você pode plantar em vasos, pode plantar na sua horta, e uma coisa muito importante de se observar, é uma planta que não tem toxidade nenhuma, não foi demonstrada nenhuma toxidade, mas algumas pesquisas, alguns trabalhos feitos em universidades brasileiras, demonstrou que é melhor você utilizar tintura dela, para você alcançar todos os benefícios. O chá não vai alcançar todos os benefícios, como a tintura, então é muito melhor você fazer tintura com essa planta aqui. E para você fazer tintura, eu ensino gratuitamente, é só você ir nos comentários, que vai ter um link, te ensinando a fazer tintura de sete sangrias. Se você for tratar varizes, utilizando as sete sangrias, você pode fazer uma associação, utiliza o rubim, que é excelente também para o aparelho circulatório, muito bom para tratar varizes, e pode utilizar chapéu de couro e centelha asiática. Utiliza essas quatro plantas, você faz tintura com elas, ou até mesmo um chá, mas eu sempre prefiro a tintura, tá bom? Então, para tratar varizes, rubim, sete sangrias, centelha asiática e chapéu de couro, utiliza. E você vai ver que vai desinflamar, e vai ajudar muito. Se for varizes novas, ela vai impedir o avanço. Agora, quando são varizes já muito bem estabelecidas, ela não vai sarar, sumir as varizes, mas vai diminuir a dor. Agora, para você tratar pressão alta, com as sete sangrias, você pode associar, tem muitas opções, eu vou dar apenas uma sugestão, mas existem muitas. Você pode utilizar arueira salsa, com sete sangrias, chapéu de couro, e em baúba. Você vai ver, sete sangrias, chapéu de couro, em baúba, e arueira salsa, vai ser muito bom para controlar sua pressão. Você vai ter aí, um vaso dilatador, você vai ter beta bloqueador, você vai ter diuréticos também, e vai ajudar bastante no controle da sua pressão alta. Experimenta, faça o chá ou a tintura, e eu tenho certeza, que você vai ficar surpreso, com os benefícios, que você vai alcançar, com esse chá, para tratar pressão alta. Agora, se você for tratar uma infecção urinária, você pode utilizar as sete sangrias, com quebra pedras, que eu não deixo de utilizar quebra pedras, eu acho muito bom, por ser analgésico, antifamatório, também é um vaso dilatador, sete sangrias, com quebra pedras, e utilizar um açafrão da terra, para aumentar a imunidade, e também ajudar no combate, ao invasor, que está invadindo ali, causando a infecção. Então, sete sangrias, quebra pedra, e, junto com chapéu de couro, podemos incluir, e o açafrão da terra, você vai fazer, um grande tratamento, para tratar infecções urinárias. experimenta, faz o teste, e, eu tenho certeza, que você vai alcançar, um bom resultado. Esse apenas, é um, uma sugestão, né, existe muitas plantas, que você pode associar junto, com as sete sangrias. Pessoal, essas são as informações, que eu tenho para passar para vocês, não se esqueça, de ir nos comentários, e, de conhecer a nossa loja, de conhecer esse curso, de fitoterapeuta, né, de se tornar um terapeuta, em plantas medicinais, por menos de 300 reais, e também, de aprender a fazer tintura. O link, vai estar nos comentários. Use plantas medicinais, elas irão te surpreender.